Hoje eu irei testar o shampoo e condicionador da Vondalim Advanced Techniques, Ultraliso. Vou iniciar lavando os meus cabelos com o shampoo. Após tiro todo o excesso de shampoo e aplico o condicionador da metade do cabelo até as pontas. Então tira um pouco do excesso de água com a toalha e seco com o secador na temperatura média. E o toque final, aplico uma ou duas gotinhas desse óleo de tratamento, também da linha Advanced Techniques. Ele é maravilhoso. E prontinho. A Meni, o resultado é perfeito. Cabelo super macio e hidratado e sem frizz.